E se você conhece alguém que gostaria de praticar essa aula, pega aqui a setinha, envia essa aula pra alguém, convida uma pessoa especial pra começar a praticar, ou começar a semana com uma prática trazendo mais força e equilíbrio pro corpo e pra mente. E se você é mulher e você tá aqui nessa live, já quero te deixar um convite pra entrar na minha comunidade de Yoga Pra Mulheres, Yoga Lunares. As inscrições terminam hoje, segunda-feira, dia 6 de dezembro. É o último dia de inscrições pra comunidade, pra turma de dezembro, tá bom? Depois as inscrições abrem só em janeiro. Então, se você já quer garantir a sua vaga de dezembro e já garantir a sua vaga do ano que vem, me manda uma mensagem, deixa um comentário aqui, ou vai lá no meu Instagram agora, já começa a me seguir, Yoga com Carolina Underline, pra eu já te enviar informações e você participar do Yoga Lunares. Práticas semanais, duas vezes por semana, ao vivo, mais aulas de alinhamento e oficinas de posturas no Zoom, apenas 50 reais por mês, uma comunidade só pra mulheres, tá bom? A gente pratica de duas, três vezes por semana, práticas de 30 minutos. E todas as práticas ficam gravadas pra você escolher o horário que você prefere praticar, mas as aulas são bem cedinhas de manhã, tarde, à noite e algumas aulas do início da tarde. Vamos lá? Sem mais demandas, prepara o seu tapetinho, prepara o seu espaço, prepara o seu coração, que é o nosso momento power da semana. Vou desativar os comentários. E vai encontrando a sua postura sentada, de pernas cruzadas. Você pode sentar sobre uma almofada, sobre o seu bloquinho, ou no chão, se for confortável pra você. E a postura que você se sente mais confortável hoje, cruzando os seus tornozelos, uma perna na frente da outra, uma perna por cima, em meia lótus ou em lótus completa. Você escolhe a sua postura. O importante é que você sinta os dois ístios bem apoiados no chão. E a partir dos ístios, comece a alinhar todas as vértebras da sua coluna em direção aos ombros. Leva os ombros pra trás e pra baixo. Relaxa bem, alinha as vértebras da sua cervical até o topo da cabeça. E observa o topo da sua cabeça sendo puxado lá pra cima, como se tivesse um fiozinho preso na parte mais alta da cabeça, puxando e alinhando toda a sua coluna. Movimenta um pouquinho a sua mandíbula. Solta o espaço entre as sobrancelhas. Vamos inspirar profundo e levar os ombros lá nas orelhas. Abre a boca, solta o ar de uma vez. Mais uma vez bem grande. Inspira. Abre a boca e solta num suspiro. Fecha os olhos por um momento. Gira as palmas das mãos pra cima agora. Nós estamos iniciando um novo ciclo lunar. Tivemos a lua nova no último sábado com o eclipse solar. E essa semana estamos recebendo a lua crescente. Assim como a lua vai crescendo rumo a sua potência máxima. Todas as intenções do nosso coração. Aquelas intenções que cultivamos de uma maneira mais genuína, mais profunda. Também começam a se potencializar. Pega no seu coração, na prática de hoje, aquilo que você deseja que o seu coração potencialize. Sentimentos, virtudes. Aquilo que você quer que o seu coração comece a cultivar e potencializar de dentro pra fora. No dia de hoje, nos próximos dias, ao longo da sua semana. Se conecta com o seu coração. Deixa os lábios se tocarem e o ar entre e sai apenas pelas suas narinas. Talvez você se conecte com o seu sankalpa. A sua afirmação positiva. O importante é deixar a sua intenção clara no seu coração. Para que apenas aquilo que você realmente deseja potencializar, seja trabalhado agora, ao longo dessa prática. Para que as intenções do coração possam se manifestar nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Com o seu coração cheio da sua intenção. Cheio de sentimentos e virtudes que partem de um lugar de bondade e de paz. As palmas das mãos se aproximam e se tocam em frente ao coração em Angeli Mudra. E juntos nos conectamos com a energia da criação do universo. Repetindo três vezes o mantra OM. Inspira profundo. OM 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 Abre os olhos. Vamos começar alongando bem as nossas articulações. Vamos precisar de articulações aquecidas. Para ter articulações de qualidade. Entre las coisas das mãos, leva as palmas das mãos lá para cima. Espeguiça. Inspira grande. Exala, leva os braços para trás. Deu os dedos se entrelaçarem e abre o peito. Dobre os seus cotodinhos. Abre e feche os dedos das mãos, movimentando cada articulação de cada dedo. Movimenta bem sua mandíbula. Olha para sua mão direita. Continuando e refechando as mãos. Olha para sua mão esquerda. Olha para frente. Esconde os polegares. Rotaciona os punhos. Rotaciona. Olha lá para cima. Inspira. Continua rotacionando os punhos. Exala. Vai levando o queixo para o peito. E agora troca a direção do seu círculo. Rotaciona os punhos para o outro lado. Vai alongando a cervical ao mesmo tempo. Solta o ar grande. Olha para frente. Inspira. Sobe os braços. Cresce. Gira as palmas das mãos para fora. Exala levando os braços para trás e para baixo. Abre peito e coração. Chacoalha todas as mãos. Chacoalha os braços. Traça a orelha direita em direção ao ombro direito. Vai com a mão ao redor, mas não faz nenhuma força para baixo. Apenas faz um peso na sua mão. Alongando a lateral do pescoço. Exala profundo. E agora a gente vai olhar lá na axila direita. Sem fazer força com a mão, ok? A mão apenas mantém a cabeça. Faz um pezinho, que é o peso natural do braço. Solta o ar. Retorna a cabeça devagar. Inspira grande. Exalando a leva orelha esquerda em direção ao ombro esquerdo. O braço ao redor. Solta o peso do braço sobre a cabeça. Alonga a lateral direita do seu pescoço. Solta o ar profundo. Vamos olhar na axila esquerda agora. Relaxa também os seus ombros, o quadril. Solta o ar profundo. Retorna devagar. Inspira da leva os braços acima da cabeça. Olha lá para os seus polegares. Exala, prende as mãos frente ao peito. Nós vamos começar as posturas em pé. Aquecendo o corpo todo. A melhor maneira de aquecer o corpo e preparar o corpo para permanência. É a sequência do Surinamaskara. Saudação ao sol. Hoje nós vamos fazer o Surinamaskara B. Saudação ao sol B. Está no 4G, né amor? Voltamos. A gente vai começar agora, hein? Vamos começar a conexão nos agindo. Mas a conexão é mais forte. Os pés afastados na largura dos seus quadrinhos. Vamos fazer o Surinamaskara B. Saudação ao sol B. Que inclui as posturas tradicionais. Mas a postura do Guerreiro 1. E a postura da academia. Vamos fazer assim como os pés afastados, ok? Encaixa bem a sua pele. Estreste os ombros para trás e para baixo. Solta um pouquinho. Inspira a grande leva os ombros nas orelhas. E exala soltando. Sente os pés firmes no chão. Ombros para trás e para baixo. Quadril bem encaixado. Palmas e mãos apontando para frente. Inspira e exala para o fundo. E aqui você vai se conectando com a sua inspiração budiária. O ar sobe desde o seu ombigo até as costelas. Preenchendo o peito. Quase chegando na garganta. Depois o ar vai descendo. Esvaziando o peito. Afastando. Aproximando as suas costelas. E levando o ombigo lá para dentro. O ar vai subindo de baixo para cima. E exala de cima para baixo. Palmas com as mãos bem abertas. Olhar na linha do horizonte. Sente o ar passando no fundo da sua garganta. E você escuta o som da sua respiração. Como se fosse o sol do mar. Mantenha essa respiração durante toda a tarde. Na próxima inspiração. Sobe o braço na linha das orelhas. Uma palma da mão montando para o outro. Relaxa os ombros para trás e para baixo. Dobre os seus joelhos. Olhe lá para os seus pés. Não deixe os joelhos passarem na linha dos pés. Quanto mais os meus isquios e meus quadrinhos vão ficando pesados. Mais eu projeta o peito um pouquinho para frente. Para manter esse alinhamento dos braços. Do punho até o quadril. Sem deixar arredondar. Ou empinar o bumbu. Encaixa bem o sacro. Relaxa os ombros. Olhe lá para frente. Postura da cadeira. Udhi Katasana. Mantém. Inspira profundo. Exalando. Aproxima o abdômen da coxa. E o Tanasana. Ombros e cabeça pesados. Talvez as palmas das mãos toquem o chão. Olhe lá para os seus joelhos. Solta o ar profundo. Inspirando. Sobe até a metade. Garde o Tanasana. Dentro das mãos no chão. Ou as mãos abaixo dos seus joelhos. Afastando os ombros das orelhas. Dobre bem os joelhos. Espalhe as leis das mãos no chão. Unha embaixo dos ombros. Pé direito no passo. Lago atrás. Alinha bem no primeiro parte dos ombros. Pé esquerdo. Passe o largo atrás. Prancha. Deixa os pés afastados na largura dos seus quadris. Com os joelhos no chão, se precisar. Ou sem. Exalem prancha baixa. Projetando o seu peito entre as mãos. Para que o peito chegue no chão antes dos quadris. E depois todo o corpo no chão. Afastando o ombro das orelhas. Punha na linha das suas costelas. Inspira. Sobe tirando o peito e as costelas do chão. Sem tensão no pescoço. Postura da cobra. Bujangasca. Exalando. Anda o muca. Cachorro olhando para baixo. Sobe o quadril para cima e para trás. Dá o passeio para frente. Alinha o seu cachorro. Movimentando só os pés. Evita movimentar as mãos. Dobre os joelhos um pouquinho se precisar. Projeta o quadril lá para cima. Abre bem o peito. E movimenta um joelho. Depois o outro. Como se estivesse andando de bicicleta ou levando o seu cachorro para passear. A perna que está dobrando. O abdômen vai aproximando dessa perna. Para alongar bem as costas. Aquecendo articulações dos tornozelos e dos joelhos. Respira grande. Olha entre as suas mãos. A perna direita. Com o passo barco vai lá entre as mãos. Só a perna direita. O pé de trás fica a 45 graus. Vamos montar a postura do guerreiro um. Com a vez olhando para frente. Inspira sobre os braços. Paula as mãos se tocam. Dobre bem o joelho direito. Olha nos polegares e inspira. Exala grande. Afunda bem. Inspira mais uma vez. Exala abrindo o peito. Levanta as mãos lá para o chão. Com a canha de trás, sai do chão. Alinha punha embaixo dos ombros. Volta o pé direito para trás. Prancha. Inspira. Shaturanga. Exala a prancha abaixo. Se precisar, põe os joelhos no chão. Shaturanga Dandasana. Inspira e encobra. O Urdhiva Mukha se já fizer parte da sua prática. Exala. Alinhado o Mukha Sonasana. Cachorro olhando para baixo. Agora mantém a linha. Respira. Três. Dois. Olhe entre as mãos. É um pé esquerdo entre as mãos. Guerreiro 1. Pé de trás. 45 graus. Alinha o joelho com o tornozelo. Inspira sobre os braços. Palma das mãos se toca. Estende e entrega a perna de trás. Olhe lá para os seus polegares. Relaxa os olhos. Mantém. Exala grande. Inspira mais uma vez. Abre o peito e exala. Leva as mãos para o chão. Mais uma prancha. Põe embaixo dos ombros. Inspira Shaturanga. Exala a prancha abaixo. Shaturanga Dandasana. Inspira. Burjivamukha Obujangasara. Exala. Agumukha. Cachorro vendo o pé abaixo. Mantém três. Dois. Olhe entre as suas mãos. Saltando ou caminhando os pés entre as mãos. Postura da cadeira. Afasta bem os seus pés. Na linha dos seus quadrinhos. Dobre os joelhos sem passar na linha dos seus pés. Sobre os braços na linha das orelhas. Encaixa o quadril e relaxa os ombros. Inspira grande. Exala. Desce mais um pouquinho. Inspira e estende o corpo. Palma das mãos e toca o olho para os polegares. Exala a palma da mão frente ao pílito. Concluímos uma sequência. Surinamaskara B. Vamos fazer mais uma vez. Ombros para trás e para baixo. Essa é a versão completa do Surinamaskara. Inspira grande. Exala grande. Na próxima inspiração, saldo o braço na linha das orelhas. Exala Utkatasana na cadeira. Inspira profundo. Exala Uttanasana. Proximo do domingo da coxa. Inspira, sobe até a metade. Dobre o joelho, saltando a caminhão dos pés lá para trás. Põe embaixo dos ombros. Inspira Chaturanga Prancha. Exala Chaturanga Dandasana. Inspira Urdhivamukha. Ou Bujangasana. Abre peito. Rotaciona os pés. Exala Atomukha. Cachorro Olhando para baixo. Vai encontrando a variação que o seu corpo se sente bem hoje, ok? Você cobra, você é cachorro olhando para cima. Se dobra mais o joelho, se estende mais as pernas. Encontra o que é bom, o que te faz bem. Olha entre as mãos. Não passa o ar do pé direito entre as mãos. Alinha Guerreiro 1. Pé de trás 45. Joelho alinhado com o tornozelo. Inspira sobre os braços. Ora nos polegares. Exala abrindo o peito. Levando as mãos para o chão. Prepara a prancha. Chaturanga. Inspira. Exala a prancha abaixo. Chaturanga Dandasana. Inspira Urdhivamukha. Ou Bujangasana. Esquerda o passo largo entre as mãos. E aí, retornamos. Tem dias, né? Eu conheço a mão ajuda tanto. Nós estávamos na postura do Guerreiro 1. A perna direita lá atrás. Perna esquerda na frente. Joelho alinhado com o tornozelo. Estende bem a perna. Inspira sobre os braços. Adalto os polegares. Exala levando as mãos para frente e para baixo. Solta o ar. Inspira a prancha chaturanga. Exala a prancha abaixo. Inspira a cobra. Ou Bujangasana. Aliás, ou o cachorro olhando para cima. Exala. O cachorro olhando para baixo. Respira profundo. Três. Quadril lá para o céu. Dois. Solta o ar grande. Olha entre as mãos. Soltando ou caminhando os pés entre as mãos. Postura da cadeira. Inspira. Dobre bem os joelhos. Desce bem os isquias. Inspira grande. Estende os braços. Olha para os polegares. Exala. Palma da mão frente ao peito. Postura da mão frente ao peito. Equilíbrio. O pé esquerdo bem aferrado no chão. Traz o joelho direito para o peito. Abraça o joelho direito. Olha para o ponto fixo na sua frente. Primeira variação. Postura da árvore. Sola do pé direito. Na parte interna da coxa esquerda. Pressiona. Palma da mão frente ao peito. Inspira e exala profundo. Dois. A perna direita não vai voltar para o chão. Deixa o abraço do joelho direito de novo. Segura agora o seu polegar direito. Aliás, o dedão do pé direito. Fazendo um ganchinho, uma garrinha com os três dedos das mãos. Puxa o joelho lá para cima. Alinha o corpo. Puxando o joelho lá para cima, vai levar o joelho para fora. Empachasana. Se você tiver uma boa flexibilidade, você pode estender a perna aqui. Mas não é objetivo, tá? Pode deixar assim. Ou só trazer tornozelo com o joelho. E abre bem. Se tiver em equilíbrio, abre o braço esquerdo. Respira. Se tiver em muito equilíbrio, olha para a sua mão esquerda. Três. Uh, nova casa. Dois. Inspira grande. Exala grande. Vai retornar o pé direito para frente. Em equilíbrio. Inspira. Sobe os braços na linha das orelhas. Leve o pé direito lá para trás em 45 graus. Palma das mãos e toca o guerreiro 1. Inspira grande. Exala as mãos para frente e para baixo. Prancha. Prancha alta. Mantenha aqui a prancha. Inspira. Três. Espalha bem as suas escápulas. Empurrando o chão com as mãos. Dois. Inspira profundo. Exala a cachorra olhando para baixo. Vamos direto. Sobe. Alonga. Três. Dois. Ora entre as mãos. Soltando ou caminhando o pé de cada vez entre as mãos. Inspira em cadeia. Ute e cadastra. Relaxa os ombros. Inspira e estende todo o corpo. Exala. Palma da mão frente ao peito. Mãos no quadril. Olha para o ponto fixo. Pé joelho esquerdo para o peito. Sobe o joelho alongando. Postura da árvore. Sola do pé esquerdo na parte interna da coxa direita. Pressiona o pé na mão. E pressiona a palma da mão sobre ela. Olha para o ponto fixo. Respira. Três. Dois. Mantenha o joelho esquerdo alto. O pé não toca o chão ainda. Abraça a pele novamente. Põe a mão direita no quadril direito. Segura o seu dedão. Faz ele uma carrinha com os dedos das mãos. Sobe o joelho alongando. Alinhando os quadris. Abre o joelho esquerdo para a esquerda. Mantenha assim. Ou alinhe o seu tornozelo com o joelho. Olhando o ponto fixo. Ou se tiver mais flexibilidade, a perna estende. Mas não é o objetivo hoje. Só alinhando já é suficiente. Respira. Três. Dois. Retorna devagar. Mantenha o pé alto. Sobe os braços na linha das orelhas. Inspira. Leve o pé lá para trás. Guerreiro 1. Joelho direito dobra. Olha para os seus polegares. Respira profundo. Exala abrindo o peito. Levanta as mãos para o chão. Nós vamos para a punch. Prancha. Vamos manter a prancha mais uma vez. Respira. Alinha punho com os ombros. Espalha os dedos das mãos no chão. Mantenha. Três. Contrave o abdômen. Glúteo, perna. Dois. Se precisar, põe os joelhos no chão, ok? Nós vamos descer, encostar o queixo no chão e subir. Três vezes. Inspira grande. Exala. Leva o queixo para o chão, Shatturanga Dandasana. Inspira, retorna. Põe os joelhos no chão, se precisar. Exala, descendo. Inspira, retorna. Dois. Exala, descendo. Inspira, retorna. Três. Exala, descendo. E agora desce, põe o corpo no chão. Inspira, enguja a gássia na cobra. Sem tensão no pescoço. Delo do pé no chão. Exala, abdumukha. Cachorro olhando para baixo. Respira. Três. Quadril lá para o céu. Dois. Olha entre as mãos. Leva o seu pé direito lá para cima. Cachorro de três passos. Mas não deixe o seu quadril abrir, tá? Mantenha o quadril paralelo ao chão. Alonga. Inspira profundo. E na exalação, pé direito entre as mãos. Guerreiro um. Pé de trás, 45 graus. Inspira, subindo os braços. Nós vamos transitar para o guerreiro três. Se você já conhece a postura do guerreiro três, eu vou te convidar a transitar direto. Sem colocar as mãos no chão. Se para você o guerreiro três é desafiador, você não tem certeza qual é o guerreiro três, eu vou te dar outra variação, ok? Então, variação número um. Para quem não tem certeza ou sente que o guerreiro três é uma postura desafiadora. A gente está aqui em cima. Vai levar as mãos para o chão. Embora a gente faz transição para a prancha. Caminha as mãos para frente. Tira o pé esquerdo do chão. Mantém em torno, até na linha do seu quadril. Alinha os dois quadris paralelos ao chão. E depois você pode abrir no aviãozinho ou as mãos no quadril. E se sentir que está em equilíbrio e alinhado, as mãos lá para frente, ok? Na linha das suas orelhas. Para quem já conhece a postura, se quiser desafiar um pouquinho, a partir do guerreiro um. As mãos já estão na linha das orelhas. Nós transitamos para o guerreiro três. Sem deixar o cabril desalinhar. Estendendo as duas pernas ativas. Mantém três. Equilíbrio e força. Dois. Inspira profundo. E todos juntos. Leva as mãos para o chão. Sobe a perna esquerda lá em cima. Aproxima o abdômen da coxa direita. Solta o ar. Põe o pé esquerdo no chão ainda. Respira. Três. Abre o peito. Dois. Se possível, dobra a perna direita. Leva o pé esquerdo lá para frente e sobe. Na sua cadeira de uma perna só. Se precisar, põe o pé no chão. Além, depois tira, tá? Três. Mantém o joelho com o joelho. Dois. E volta. Inspira grande. Palmas das mãos se tocam. Exala. Palmas da mão frente ao peito. Muito bem. Inspira nos braços. Abre o coração. Urdhivaras dasana. Exala para frente e para baixo. Tanássima. Solta o corpo. Inspira em última taça na cadeira. Nós vamos voltar agora. A perna esquerda vai ser sua base. Tira o joelho direito do chão. Estende a perna lá na frente. Mantém. Três. Dois. Se for muito, vou tocar ali no chão, tá? Inspira grande. Vai com a perna lá atrás, no guerreiro um. Dobra o joelho esquerdo, dobra os polegares e inspira. Faz a transição agora, que você se sente bem, ok? Ou vai direto sem colocar as mãos no chão, ou põe as mãos no chão. E depois alinha seu guerreiro três. Inspira profundo. Exala, guerreiro três. Vira para trás, na três. Mantém. Se estiver confortável para você, faz o carinho draco com as suas mãos lá na frente. Dois. Inspira grande. Exala, leva as mãos para o chão, sobe a perna direita lá para o céu. Alonga. Leva a perna direita lá para trás. E voltamos para a prancha. É a última prancha. Alinha, punha embaixo dos ombros. Espalha os dedos das mãos. Inspira a prancha. Mantém. Vamos ficar cinco. Afasta bem as escápulas. Quatro. Sente em zonar o pescoço. Três. Dá um sorriso. Dois. Inspira profundo. Exala a prancha abaixo. Inspira a cobra. Exala. Postura da criança. Balasta. Descanse os seus braços. Sentando os calcanhados, leva a testa para o chão, os braços lá para frente. Solta bem os braços pesados no chão. Exala profundo. Inspira, exala grande. As minhas mãos ao lado do seu rosto. Empurra o chão. Leva as pernas para a sua frente. Solta o pé no chão. Palma as mãos no chão, os seus punhos apontando um para o outro. E deixa o punho na mesma linha do seu ombro. Mara as mãos muito abertas na largura do seu tapetinho. Sente os seus ríspis bem apoiados no chão. Afasta os pés da largura dos seus quadrinhos. Deixa os calcanhares no chão. Leva o seu peito lá em direção aos seus joelhos. Abre o peito. Empurra o chão com a raiz dos punhos. Respira. Tira o seu pé direito do chão. Mantém. E retorna. Tira o pé esquerdo. Mantém. Retorna. Tira os dois pés. Empurra o chão. Leva o peito para frente. E aproxima o peito do joelho, o joelho do peito. Se estiver em equilíbrio, pode ser que as mãos também saiam do chão. Igual a gente alinhou na cadeira. Se as costas vão um pouquinho mais para trás, eu vou com tudo junto. Não vai arredondar, ok? O peito continua, ó. Aperto lá na frente. Se você sentir um pouquinho mais de flexibilidade, você pode estender as suas pernas. Mas não precisa estender, ok? Deixa aqui. A gente está trabalhando a força e o equilíbrio ao mesmo tempo. Mantém. Três. Faz um sorriso para o seu rosto. Abre e dentro. Dois. Inspira grande. E vamos exalar devagar. Estendendo todo o corpo no chão. Mais devagar. Mais devagar. Até os calcanhares tocar no chão. Afasta as pernas, afasta os braços. Solta o ar. Descansa. Solta o ar em um suspiro. Relaxa o espaço entre as sobrancelhas. Afasta os dedos das mãos e dos pés. Relaxa todo o corpo. Apenas mais alguns instantes. Aqui em Shavasana. Se conecta com a sua respiração. Observando aquele movimento da respiração de baixo para cima, preenchendo todo o corpo. E a exalação de cima para baixo. Soltando o ar. Deixando embora tudo aquilo que o teu corpo já não precisa mais. Apenas mais alguns instantes. Faz mais uma inspiração profunda pelas narinas. Abra a boca e solta o ar em um suspiro. Momenta os dedos dos pés e das mãos. Estende os braços. Entrelaça os dedos e espreguiça. Como se estivesse despertando de um sono profundo. Dobre os joelhos e rola para a sua direita. Em postura fetal. Descansando a cabeça no braço. Um instante. Solta o ar grande. E quando se sente pronto ou pronto, empuxa o chão com as mãos. E vai subindo o tronco. Se acomodando na sua postura sentada de pernas cruzadas. Talvez a mesma quando você iniciou a aula. Acomoda os isquios no chão. Gira as palmas das mãos para cima, próximo aos seus joelhos. Leva os ombros para trás e para baixo. Faz uma inspiração grande pelas narinas. Exala, solta o ar de uma vez. Desconecta com a sua intenção ou com o seu sancal. Aquilo que agora já está potencializado em você. Está maior do que antes. E vai crescendo, crescendo. Para que essa intenção, esse sentimento, essa virtude do seu coração. Posso também se manifestar nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Expira profundo. Exala profundo. Traz um ar de leveza para o seu rosto. E juntos nós vamos repetir três vezes a palavra Shanti, que em sânscrito significa paz. E no gesto também de cultivar paz nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Inspira profundo. Shanti. Shanti. A luz divina que habita em mim reconhece e sauda a luz divina que habita em você. Namastê. Obrigada por você estar aqui, compartilhando a sua energia comigo. Nos vemos na próxima aula de Power Yoga. Ou te vejo lá em arroba yoga com carolinho. Underline. Tirando as suas dúvidas, te apoiando, te acolhendo na comunidade Yoga Lunaris. Todas as mulheres, mais uma vez, o convite está aberto. Apenas manda uma mensagem. Com certeza tem um lugar para você na nossa comunidade. para você praticar yoga real, com conexão e ainda em conexão com a natureza. Seguindo as fases da lua. Uma ótima semana de lua crescente a todos. Obrigada, Rupu, pelo espaço. Até a próxima semana. Tchau, tchau.